Fala meus bons amigos e amigas, mais uma vez bem-vindo ao canal e dessa vez eu trago uma música muito fácil A música tem dois acordes, até mesmo quem não toca cavaquinho vai pegar o cavaquinho e vai sair tocando Pra você ver, a música Nosso Grito do Fundo de Quintal, Grupo Fundo de Quintal né Bom, você que gosta dos conteúdos que eu venho fazendo aqui, já começa dando seu like, compartilhe com seu amigo Faça um comentário, dê uma sugestão né, pro próximo vídeo, quem sabe eu possa fazer aí, atender seu pedido Falou? Se você não me segue no Instagram, corre lá, lá também tem muita coisa legal, tem feito muito conteúdo Falou? E se você também quer fazer parte da família Cavaco Mestre, família Bombanjo, são meus cursos O treinamento Toninho Branco de Cavaquinho, Cavaco Mestre, o Bombanjo, o link tá aqui na descrição É só você clicar e vir fazer parte da família, valeu? Vamos lá a música, vamos lá? A música Nosso Grito né, do Grupo Fundo de Quintal, composição do saudoso Riquinho, André Renato e o do Sereno Integrante do Fundo de Quintal né Bom, antes de mais nada, dá uma conferida na afinação, vê se tá tudo ok Ré, Sol, Si, Ré Tá? São dois acordes, acorde de Lá e o acorde de Ré Só que o Lá é com a sétima maior, então aqui ó Você pode fazer essa forma aqui, do nosso xim menor Que vai soar como Lá com a sétima maior E o Ré, você pode fazer a forma do faço xim menor Que vai soar como Ré com a sétima maior Se quiser pode até melhorar, mais ainda aqui ó Solta a quarta corda E a música vai começar aqui no Ré A música tá no tom de Lá, mas vai começar no Ré Então é assim ó A palhetada você pode fazer Tá? Bom, então Um, dois, um e doze Você já não quer mais amar Sem rumo tá sem direção Se encontra perdido no cais Querendo encontrar solução Amigo não vá se entregar Eu sei tá ruim de aguentar Mas Deus tá aqui pra ajudar Não deixa esse barco afundar Eta vida Eta vida de cão A gente ria, a gente chora A gente abre o coração Eta vida Eta vida de cão A gente ria, a gente chora A gente abre o coração Eta vida Eta vida de cão Fica um pouquinho aqui E cai no Ré de novo Aí faz a segunda parte Só que é o seguinte Agora a segunda parte Vamos fazer em outra região Do braço do instrumento O Ré com a sétima maior Eu vou fazer com a mesma forma Que eu fiz aqui Do Lá com a sétima maior E se você quiser Você pode até fazer O Lá com a sétima maior Andar pro Ré com a sétima maior Só colocar o dedo aqui Na sexta casa Tá? O Lá com a sétima maior Agora a gente vai fazer aqui Esse aqui é da montagem 3 E aqui é da montagem 1 Lá com a sétima maior Só que a gente vai fazer Começar aqui no Ré A gente tem mais que lutar Seguir a nossa diretriz Sonhar e tentar ser feliz Viver pra cantar e sorrir É hora da gente assumir É hora de darmos as mãos O negro ao banco se unir Gritando no mar só a razão Eta vida Eta vida Vamos daqui, ó Aqui, desce A gente ri, a gente chora A gente abre o coração Eta vida Eta vida de cão A gente ri, a gente chora A gente abre o coração Eta vida 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 Bom, a música São só dois acordes Mas num solo inicial Na introdução E também no solo final Tem dois acordes diferentes Desse Lá E do Ré Que é o acorde de Fá E também o acorde de Dó Com a sétima maior O Fá É um Fá Lídio, né? Você tira aqui o dedo 1 Fá com a sétima maior Que é bem parecida Com aquela forma do Lá Com a sétima maior Que eu fiz, né? Então Fá com a sétima maior Só tira o dedo 1 E o Dó com a sétima maior Pode fazer a forma do Mi menor Ou, se quiser fazer isso aqui Por quê? O estado fundamental Do acorde é esse aqui Mas fica muito aqui em cima, né? Então a gente vai fazer aqui Aqui Aí sim Entra nos acordes da música Tá bom? Então assim Um Dois Um E dois E Esse é o solo inicial E o solo final Como eu disse, né? A gente faz a música Sem essa introdução E sem o solo final Então a gente faz com esses dois Acordes mesmo De Lá Com a sétima maior E Ré com a sétima maior Bom Eu tenho certeza Que você vai tocar Essa música aí Nos encontros Com seus amigos Nas rodas E agora você também Quando chegar na roda Agora você já vai levar Seu cavaquinho, né? Não vai mais ficar lá Como convidado Somente olhando O pessoal tocar, né? Você vai participar também Vai chegar lá Vai dar licença E eu vou tocar nosso grito Do grupo Fundo de Quintal E vai meter a mão E vai tirar onda Falou? Um abraço E até o próximo vídeo Do grupo Fundo de Quintal